Já deixei avisado, já tá tudo preparado, hoje ninguém volta bem Já pisar pilotado, o time foi escalado, 90% vem O rolê foi confirmado, tem baile pra todo lado, só quero ficar legal Não faz sentido, a gente fica bem, se hoje é cê está do mal Vou sarrar nessa danada, deixa ela embrasada, falta o segundo pra casa Que hoje eu tô camisa 10 e não quero saber de nada Vou sarrar nessa danada, deixa ela embrasada, falta o segundo pra casa Que hoje eu tô camisa 10 e não quero saber de nada Zaque e Renan da Penha, nos 150 hein Está adiado mal, já deixei avisado, já tá tudo preparado, hoje ninguém volta bem Zap, 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 pilotado, o time foi escalado, 90% vem O rolê foi confirmado, tem baile pra todo lado, só quero ficar legal Não faz sentido, a gente fica bem, se hoje é cê está do mal Vou sarrar nessa danada, deixa ela embrasada Falta o segundo pra casa, que hoje eu tô camisa 10 e não quero saber de nada Vou sarrar nessa danada, deixa ela embrasada Falta o segundo pra casa, que hoje eu tô camisa 10 e não quero saber de nada Zaque e Renan da Penha, nos 150 hein Está adiado mal Tchau!